E aí galera, aqui quem tá falando é o Thiago, e eu estou aqui de volta com Resident Evil Revelation 2, no ponto que nós paramos, aparentemente eu tenho que seguir os passos ali, aí tem até uma mensagem na parede que eu liguei aqui com vocês, pedindo pra usar a luz, que vai ajudar a gente, então vamos lá, vamos tentar aqui. Vamos tentar seguir aqui as pegadas. Tem uma pegadinha ali, é literalmente. Beleza, já pegamos o olho de vidro, agora podemos andar aqui, normal. Bom, pelo que deu pra ver aqui, esse olho de vidro vai ser útil pra gente pegar aquele olho artificial lá, pra poder substituir ele, e talvez com ele aí conseguir abrir aquela porta, que precisa de um reconhecimento... Como é que é mesmo? De retícula, né? Acho que aquela porta ficava... Acho que eu já passei por aqui, né? Nem tem nada. Tô na esperança de achar algum item. Então vamos lá, vamos subir aqui. Exatamente, aqui ó. Notificação de retina. Pegar a Claire. Caramba. Caramba. Boa, amor. Ai! Huffy. Se ainda pergunta se eu tô bem Tô vendo nada Da onde que esses caras saíram? Que eu tinha limpado tudo aqui Brincadeira comigo, né? Depois dessa eu vou até dar uma olhada pra cá, né? Beleza Então como vocês... Não sei se vocês se lembram Mas eu vou... Ele tem até uma dica também Eu vou... Na hora que eu pegar esse olho artificial Os espinhos vão começar a descer E eu substituo pelo olho Ai, caramba Pelo olho de vidro Aí eu consigo sair daqui com o olho artificial Deixa eu ver se é isso mesmo Beleza, acho que o olho artificial Vamos dar uma lida nele aqui Recriação artificial de um olho humano Extremamente preciso Era o que eu esperava Era o que eu esperava Isso pode funcionar no scanner retinal Eu não sei por que isso faz sentido Mas, de alguma forma, isso faz Beleza Conseguimos destravar a porta Já vamos pegar aqui Uma arma Beleza É... Como eu não posso mais portar Essa arma Ele joga ela para Bancada Bancada Acho que eu vou ficar com essa Deixa eu ver Qual que tem mais munição, né Nove tiros Seis tiros Ficar com essa por enquanto Vamos examinar com certeza Moirei, olhe Dentro desse corpo É isso que eu acho que é? É isso que eu acho que é? Ai, caramba O que é isso que é? Réplica de fígado da direita Pegamos um mapa também Pegamos um mapa também Aqui é onde as ruas de água Dentro da fábrica Se conectam com a torre Mas aquela estatura do diabo Está bloqueando o caminho Você sabe? Os deuses punizaram o Prometheus Por enviar um eagle Para comer o seu sangue Então... Ah... Agora eu sei o que é isso Deve ser Não é pra cá Não é pra cá É pra cá Pelo visto é pra fora Neil Onde você está? Neil O que é a garota? Beleza, conseguimos um pedaço. E agora a gente consegue abrir essa porta, porque a gente tem o olho artificial. Tenho só um tiro com ela, vamos correr aqui, vamos voltar rapidinho e pegar a outra arma. Vou ter que voltar lá, vamos voltar lá então, pegar a arma. É rápido. Ué, cadê a arma? Hum, sem querer. Entendi. Ah, beleza. Podemos aqui então trocar. Agora aprendi, é com o triângulo que a gente troca a arma. Bom, beleza, vamos então para essa porta aqui. Com certeza vai ter um monte de zumbi e munição. Isso é bom. Opa. Deve ter mantido animais aqui. Deve ter mantido animais aqui. Que é de extrema importância. Vai, Claire. Nossa, Claire. Aí. Beleza, temos um diário aqui. Tchau. 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 Vai, a Clermy já está dando bala para o outro. Está dando uns barulhos estranhos, não sei se é. Parece que são elevadores aqui, aquilo ali deve ser para explodir. E aqui é de onde nós estávamos, exatamente aqui. Bom, beleza. Vamos seguir em frente aqui. Rapaz, coisa mais feia. Bom, poderia ter sido pior, né? Mas eu acho que nós vamos ter que entrar aqui para pegar um pouco de munição. Que da hora, né? Bem higiênico, por sinal. Temos dois caminhos aqui. Vamos dar uma explorada rápida no cenário. Ah, algo está vindo. Não é que eu sinal. Oh! Eu não consigo se cegar aqui nalí. Não consigo. Corre, Clare. Corre, Clare. Vou trocar de arma com a Clare aqui. Parece que matamos. Bom, foi mais fácil do que eu esperava. É, matou. Vamos de novo com a Moira aqui. Acho que nós acabamos estourando um desses barrios aí. Cara, o mapa é muito extenso. Tem muito item espalhado. Eu sei que tem um item ali. Eu estava de olho nele, mas eu encontrei esse pequeno monstro. Agora ficou mais difícil. São três fechaduras que a gente tem aqui. Opa. Opa. Acho que é aqui, hein? Nossa! Na beiradinha, hein? Então é aqui. Beleza. Falta uma só. Cadê? Ah! Caramba! Vamos lá. Beleza. Conseguimos. Provavelmente deve ter alguma coisa. Opa. Uma bolsa de expansão para a Clare. Isso é bom demais. Falando nisso, vamos passar uns itens para a Clare. Beleza. Bom, como eu disse. Mais itens. Vamos fabricar um pouco de itens aqui com a Clare. Fazer uma combinação. Isso é bom. Pano com pano não vai virar nada. Fechou. Vamos de novo. Com a Moira. Continuando mais a exploração do cenário. Cara, falta de itens nesse jogo. É um... Ó! Duro é usar uma arma tão potente só para... Para dar uma moedinha. Tá bom. A Moira vai conseguir abrir. Nós deixamos uma porta ali, lá para trás. Vamos. Faltando um aqui ainda. Vamos só abrir aqui. Vamos na porta lá atrás. Nossa, a Moira tá fraca, hein? E a Clare nem para ajudar. Beleza. Vamos. Vamos na porta que ficou lá para trás. Que assim a gente já... Acaba com... Passada rápida. Acaba com esse cenário aqui. É... A porta que nós não abrimos foi essa. Fechada. Então... Só nos resta seguir o caminho. Por essa porta. Bem legal. É... Bom, pessoal. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei, um favorito. Caso tenham gostado do vídeo. É... Comentem o que vocês estão achando da série. O que que vai virar essas luzes aqui nessa fábrica abandonada. E... Valeu, pessoal. Até a próxima. Falou.